Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao A Crítica na TV. A alta no valor da carne bovina tem pesado no bolso do consumidor, viu? E agora a tendência é que a carne de porco e o frango fiquem mais caros já nos próximos dias. Vamos falar ao vivo com a Tamiris Klerk, que traz mais informações sobre esse assunto. Tamiris, esse aumento aí deve acompanhar a média nacional, não é mesmo? Boa noite pra você. Oi, Nayandra, boa noite pra você, boa noite a todos. Pois é, deve acompanhar sim a média nacional, que é de 14% na alta da carne suína e de 12% no frango. Ou seja, nos próximos dias é possível sim que o Manauara sinta já no bolso esse aumento, mais ou menos proporcional, porque o Amazonas ainda não tem a possibilidade de suprir todo o mercado aqui. Na verdade, o que se produz muito aqui no Amazonas são os ovos, né? Ainda há toda uma discussão sobre os abatedouros, como é que isso vai funcionar. Tem alguns já sendo construídos, finalizados inclusive, vão começar a funcionar, mas não é possível alimentar toda a população do estado com a produção amazonense. Então, o que é importado já vem com esse aumento. Então, se você for no supermercado que fez a compra entre o período de 4 de novembro e 4 de dezembro, provavelmente esses produtos já vêm com esse aumento, porque foi justamente nesse período que sofreu esse aumento, né? Esse reajuste. E já acompanhando também aquela crise da carne, né? Foi um aumento de 22% na carne. O brasileiro sentiu bastante por conta daquela crise que houve lá na China. O Brasil acabou tendo que exportar muito da produção daqui lá para o exterior, por ser mais vantajoso, por conta do aumento do dólar, né? O empresário sentiu a necessidade de exportar para lucrar um pouco mais. E, além disso, também tem toda uma circunstância internacional que fez com que isso fosse possível. Ou seja, uma série de fatores levaram, então, esse aumento. Mas os empresários aqui do Amazonas estão otimistas. Inclusive, a gente ouviu mais cedo o presidente da Federação da Agropecuária aqui no Amazonas, Muni Lourenço, e a gente vai ouvir agora um trechinho dessa entrevista que foi feita mais cedo. Essa alta no preço da carne bovina influenciou também a alta de preços de frango e suínos, né? Mas nós já estamos verificando uma tendência nos últimos dias de reversão dessa subida na carne bovina e nas outras carnes também. Uma tendência de, por exemplo, a partir de janeiro voltar a níveis praticamente normalizados. O amazonense, o brasileiro, de uma maneira geral, até já se prepara no fim do ano para esses reajustes, né? Que costumam acontecer nessa época do ano. A carne de porco costuma realmente ficar um pouco mais cara. De frango, às vezes, também. Mas esse ano, realmente, tudo muito mais caro. O jeito vai ser realmente dar uma organizada na ceia de Natal, ou procurar opções, talvez, vegetarianas, veganas. Tem uma série de opções por aí. Ou, então, procurar, quem sabe, um lugar que venda um pouco mais barato. Ou fazer aquela cotinha, enfim. O brasileiro sempre acaba dando um jeitinho ali para driblar esses aumentos. A economia sempre dá essa surpresa, né, Naandra? Mais do que nunca, né, Tamiris? Tem que pesquisar no mercado, tem que pechichar aí para que a ceia de Natal não pese tanto no bolso. Muito obrigada pelas suas informações, Tamiris Clé, boa noite para você. A gente segue por aqui falando de economia, porque a alta do dólar tem causado impactos ao polo industrial de Manaus. Mas o setor deve terminar 2019 com um faturamento de cerca de 870 milhões de reais. Esses e outros assuntos, esse e outros assuntos, melhor dizendo, foram discutidos hoje na última reunião do ano do Conselho Administrativo da SUFRAMA. A última reunião do caso de 2019 teve como foco a aprovação de 31 projetos. 14 são de implantação e 17 devem ampliar ou atualizar outros já em execução. No ano todo, 144 foram aprovados, representando um crescimento para a atividade industrial em relação ao ano passado. Os investimentos nos projetos totalizam quase 200 milhões de reais. Entre os reflexos, estão previstas novas vagas de emprego. Ao todo, 1.174 novas vagas para o polo industrial de Manaus, que ainda deve contar com um faturamento de 869 milhões de dólares até o final dos três primeiros anos de operação. E isso é fruto de várias iniciativas. A primeira delas é trazer segurança jurídica, de que nós não queremos acabar com os incentivos da região. Muito pelo contrário, reconhecemos a importância da Zona Franca de Manaus para proteger nosso território, para defender a nossa floresta e para gerar emprego e renda para a região. Além de segurança jurídica, nós trabalhamos em melhorar a infraestrutura, por exemplo, com o asfaltamento do distrito industrial. Trabalhamos com a redução de burocracia, simplificamos vários processos, apoiamos os investimentos de novas empresas na região. Mas, para o ano que vem, nós queremos continuar. O superintendente da SUFRAMA também apresentou o faturamento do polo industrial de Manaus neste ano, que chegou a gerar 9.500 empregos diretos e mais de 40 mil indiretos. A economia brasileira, ela vem de uma recuperação, ela teve um crescimento pouco, vamos colocar assim. Ela começou a crescer agora, principalmente nos dois últimos meses, porém, aqui, isso é que é importante destacar, aqui no PIN, ela veio crescendo fora desse padrão. Nós tivemos aí, no primeiro semestre, basicamente 11%. Estamos terminando o ano com muitas realizações. Tivemos agora a FESPIN, tivemos a vida do nosso presidente por duas oportunidades na nossa região, o que mostra o comprometimento dele com ela. Sobre a alta do dólar, os reflexos permanecem na compra de matéria-prima e na exportação. Tem um impacto normal, a própria alta, ela gera diretamente um impacto na parte da aquisição da matéria-prima, e a gente perde um pouco na hora da venda. A gente espera que realmente venha para o patamar aceitável, abaixo de R$ 4,00, para que a gente possa realmente ter um melhor desempenho na economia. Mas está tudo sob controle. Para 2020, já ficam algumas metas. Estimular novas áreas, como o setor de cosméticos e tecnologia. Eu quero só fazer agora uma correção. Esse valor, R$ 870 milhões, é equivalente ao faturamento previsto para os próximos três anos, após a implantação desses 31 projetos, e não o faturamento previsto para 2019, como eu falei agora há pouco. A gente vai agora para o resumo de notícias. Mais de 170 quilos de maconha foram apreendidos em um galpão próximo ao porto do município de Fonte Boa. A polícia chegou ao local após uma denúncia anônima. Dois suspeitos conseguiram fugir, mas o caso já está sendo investigado. Um homem foi preso no centro de Manaus, suspeito de receptação de objetos de ouro e prata roubados. Com ele foi encontrada uma grande quantidade de produtos sem procedência comprovada, além de dinheiro, celulares, armas e munições. E uma nova invasão, desta vez no bairro Santa Eteovina, na Zona Norte, foi contida pelo Grupo Integrado de Prevenção a Invasões de Áreas Públicas. No local, os policiais identificaram o desmatamento ilegal da área e assoreamento de nascentes. Quatro pessoas foram detidas, indiciadas por crime ambiental. Alejandro Valeico, suspeito de envolvimento na morte do engenheiro Flávio Rodrigues, deve ser encaminhado amanhã ao CDPM, no quilômetro 8 da BR-174. A repórter Mayara Rocha traz os detalhes. A defesa de Alejandro Valeico ingressou com o pedido na Justiça, pedindo para que o custodiado passasse algumas horas fora da cela que fica aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia. Esse pedido foi acatado na tarde desta quinta-feira. Alejandro foi em direção a um hospital que fica na zona central da cidade. Ele passou por vários exames. Um laudo será emitido na sexta-feira, indicando os resultados. Segundo os advogados de Alejandro Valeico, ele tem apresentado taquicardia e também oscilação na pressão. A cela aqui do 19º é muito pequena, então ele praticamente não tem mobilidade. Então ele tem que desenvolver o taquicardia, já tem a pressão alta, então os batimentos cardíacos dele parados estão sendo superiores a 140, então há um risco de AVC, alguma coisa assim. Para eliminar qualquer dúvida a respeito disso, a gente solicitou que ele fosse examinado por um hospital, porque recentemente a gente teve que chamar até mesmo a emergência do SAMU para o atender, porque ele já estava passando mal. Segundo a Polícia Civil, Alejandro Valeico deve passar a madrugada aqui na cela do 19º DIP, mas na manhã de sexta-feira ele vai ser encaminhado ao Síndrome de Detenção Provisória Masculino 1. Por hora, sim, a não ser que mude a situação, mas a determinação da Justiça é que ele passe por os exames que ele já passou e em seguida encaminhar para o presídio. Alejandro Valeico vai dividir uma cela de 14 metros quadrados com outros sete detentos e, segundo a Polícia Civil, não vai receber nenhum tipo de atendimento especial. Mayara Rocha para o Acrítica na TV. O prefeito interino de presidente Figueiredo, Jonas Castro Ribeiro, decretou o estado de emergência administrativa por 90 dias. A decisão levou em conta o desequilíbrio financeiro na administração pública da cidade logo depois da cassação dos mandatos do prefeito, Romero Mendonça, e do vice, Mário Abraão, no fim do mês de setembro. O decreto leva em consideração as situações das secretarias de saúde, de educação, de assistência social e de obras, onde diversas irregularidades foram encontradas. O documento também aponta a falta de serviços essenciais, como coleta de lixo doméstico e hospitalar na sede e comunidades rurais. Jonas Castro Ribeiro foi eleito vereador e, por ser presidente da Câmara, assumiu a gestão do município. Veja a seguir, o governo lança programa que vai oferecer a cada dois meses serviços e melhorias em bairros da capital. Agora são 8h12 e a gente volta já.